Olá, bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vamos dar sugestões de 15 plantas pendentes para a sua casa. As plantas pendentes foram muito usadas na década de 70 e 80, principalmente em varandas de casa, como as samambaias, inclusive. Hoje em dia, com a vinda do Jardim Vertical, elas também estão retornando, fora da parede viva, também como forma pendentes. Existem vários vasos bonitos, como também cuia simples de plástico, que a gente coloca para servir como suporte. Elas podem ser usadas, às vezes, dentro de casa, se for plantas de meia sombra, sombra, ou até em varandas, se receber sol. Normalmente, são plantas tipo trepadeiras, lianas, arbustos escandentes, às vezes, alguma forração mais repitante, que formam essas plantas que a gente utiliza como plantas pendentes. Bom, vamos lá conhecer as 15 plantas selecionadas? Separamos as plantas pela forma de cultivo, ou melhor, pela luz ideal de cultivo. As primeiras selecionadas são plantas de meia sombra, ou aquele ambiente que tem boa claridade, sem sol direto. Para começar, número 1 aqui, a gente tem a véu de noiva, uma delicada planta de folhas finas, levemente arrochadas por trás, que formam ramos longos e lindas cascatas. Na ponta dos ramos, chega na primavera-verão, surgem pequenininhas flores brancas, que dão um charme ainda maior a essa planta. Da mesma família, a segunda planta é o lambari, outra descância zebrina. Uma planta também muito comum de ser cultivada, inclusive, como forração, que tem a folhagem muito decorativa, também arrocheada por trás, e são riscadas de verde e prateada por cima. Existem várias espécies de tradescância, mas a mais utilizada é essa. Outra planta muito cultivada são as peperômias pendentes. Já falei, inclusive, sobre elas no vídeo das peperômias. Formam lindas cascatas. Quase sempre a gente utiliza a variedade variegata, que tem essa folha verde clara, com bordas, cremes ou esbranquiçadas, que clareiam o ambiente quando são utilizadas, principalmente junto com outras plantas verdes. Outra planta muito interessante é o cacto macarrão, ripsalis, que também tem vídeo sobre eles, também vamos deixar aqui na descrição. Formam lindas cascatas, com ramos compridos, roliços, verde intensos, fácil de cultivo, pode ser colocada tanto em substrato, quanto às vezes até diretamente na fibra de cor. E as columeias, como a columeia batom, que forma uma linda cascata com flores avermelhadas na ponta. Também tem vídeo delas. Para esses ambientes a meia sombra, a gente não pode esquecer das salambaias, que são lindas plantas com folhagens pendentes, que a gente também já fez vídeo exclusivo. Porém, se seu ambiente bate um pouco de sol, mas não é muito, é meia sombra ou sol pleno, a gente encontra várias espécies também, como o próprio tostão ou dinheiro em penca. Uma plantinha de fácil cultivo, pega com muita facilidade, é só jogar o raminho dela que ela vai enraizar no substrato, não é exigente. E ela, quando colocada em vasos pendentes, ela cobre totalmente o vaso, com folhas pequenas, bem compactas, levemente arrocheadas, se vai ficar no sol ou elas ficam mais verdes à meia sombra. Uma muito bonita é o cissus, ou cipó-uva, que é muito utilizado, inclusive, nas paredes verdes. Elas têm uma folhagem muito repicada, bonita, delicada. Quando a folha nasce, é novinha, ela normalmente é um pouco mais acobreada, levemente pilosa. E ela dá um charme totalmente especial quando colocada pendente. Sobre as eras, a gente tem a era da folha larga, a edera canariensis, que tem a folhagem também, que lembra um pouco a parreira, uma folhagem muito decorativa. Também é usada, às vezes, em muros verdes, para forrar o muro. Mas, quando colocadas como plantas pendentes, formam longas cascatas. Existe tanto a forma verde, quanto a folha variegata também. Porém, se você quer uma era mais delicada, existe a edera hélix, ou era inglesa. Além de ser muito semelhante à espécie anterior, ela tem a folhagem mais delicada e seus ramos arqueio com mais leveza. Se você quer flor, não deixa de usar o brinco de princesa. Nesses ambientes entre meia sombra e sol, elas são excelentes plantas. Nós também já falamos sobre ela, uma planta que chama muita atenção pela delicadeza de suas flores. Você conhece a flor canhota? É uma planta pendente muito interessante, típica para ser colocada em vasos pendentes. As suas flores são levemente arrocheadas em forma de mão, nas cores brancas ou arrocheadas. Tem uma planta que é o aspargo pendente, o aspargo alfinete, que é muito utilizada em jardineiras suspensas, em paredes vivas, jardins verticais. Mas ela fica linda também como vaso pendente. Tolera sol, tolera meia sombra. Às vezes, se tiver um ambiente com muito vento, vale a pena regar com mais frequência. Mas é uma planta muito rústica. Ela tem as folhas muito fininhas e os seus ramos são muito longos. Porém, cuidado, ele pode ter leves espinhos aí e machucar. Evite de colocar em locais próximos à circulação. Bom, se o seu ambiente é mais sol do que meia sombra, vale a pena ter flores, como o próprio gerano pendente, que a gente já falou sobre ele. Formam lindas cascatas com as flores nas pontas. Suas folhas são brilhantes, mais serosas. A planta não exige muitos cuidados, principalmente a rega. Às vezes, é uma rega mais espaçada. E ela é uma planta até muito resistente aos diversos climas brasileiros. E para finalizar as 15 plantas sugeridas, eu fecho com as petúnias, que a gente já falou delas também. São plantas muito delicadas, usadas às vezes em bacias, mas elas ficam maravilhosas quando plantas pendentes. E as plantas vão crescendo, se desenvolvendo. É interessante, às vezes, estar numa varanda, porque protege um pouco da chuva, que faz elas melarem, né? Uma observação, que é uma planta considerada anual ou bianual, ela tem um curto tempo de vida. Além dessas plantas, existem inúmeras outras, como as próprias suculentas. Existem plantas suculentas, como os dedos de moça, alguns graptopétalos, que formam cascatas também, que ficam muito charmosas. Para quem é amante das suculentas e cactos, vale a pena também utilizar. Como eu falei, várias plantas já foram citadas aqui, já foram feitos os vídeos exclusivos. Clica aqui na descrição, que você vai conhecer um pouco mais sobre essas plantas. Você já cultiva alguma planta pendente? É alguma dessas que eu citei? Ou outra espécie? E aí, ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, curta o vídeo, não deixa de curtir, isso é muito importante. Compartilhe com seus amigos, em suas redes sociais. Visite nossas redes sociais também. E caso ainda não seja inscrito, não perca tempo. Clique aqui. E se perder os episódios anteriores, é só clicar aqui.